O governo da Austrália doou produtos de higiene e equipamentos de proteção ao Ministério da Educação, Juventude e Desporto. Os materiais serão distribuídos para as escolas no país a fim de reforçar a prevenção do contágio da Covid-19. A Austrália disponibilizou máscaras, aparelhos de medição da temperatura corporal e géis desinfetantes para o Ministério da Educação. Os materiais foram esta terça-feira entregues em Vila Verde de Ilem. Os materiais serão atribuídos às escolas. O apoio consiste em sabonetas, 16 zez desinfetantes, 13 mil baldes, 1.100 de aparelhos de medição de temperatura corporal, entre outros. O Ministério garantiu que os materiais podem ajudar os alunos a protegerem-se do contágio do coronavírus. O apoio é para ajudar o processo de aprendizagem da aula presencial. Os materiais serão alocados às escolas nas zonas fronteiriças, que têm mais risco do contágio da Covid-19, sobretudo no Batugadê, Maliana, Cova Lima e Uekusi. O governo anunciou que 80% dos estabelecimentos de ensino no país retomaram já as aulas por terem cumprido os requisitos estabelecidos. José Araújo, na reportagem.